Música 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 É isso tudo bem. Então vamos lá, viu? Vamos lá, o cara é para abrir. Eles viram lá. Eles viram aí, eles viram lá... Eles vão para pedir... Eu vou dizer esses staged. 16 minutos atrás. Elas fazem todo o prédio. Elas fazem todo o prédio. Elas fazem todo o prédio. Booyah! Tch! Let's go! Tch! 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 Tch. Tch! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu posso ouvir o que é naturalmente você. Você tem um rar e março. Você está tentando se sentir melhor do que eu estou. E sempre você compartilha com você. Você tem uma boa opinião sobre meus looks e aparência. E isso faz você jogar um trato. Godwin. Aêêêê! Nós podemos lidar com problemas, lidar com todas as coisas, cuidar, 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 e não é possível. Nós somos uma superpowers juntos. É isso que eu amo. Não é um limite. Não é um limite. Um limite. E um Y. E um Y? O 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 Y? Amatai Ami, I love you because you are the only person in the entire world that can make me laugh and calm me down. You know how depressive I can be and you do everything to disarm my negative feelings and that person. Amatai Ami, I love you. por haver such a great love story which is going to never last. Amém. 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 Sâmbira.. Constan针 B ligegorm O que é isso? 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 O que é isso?